Bom dia, meu nome é Fernando Pereira, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e hoje eu vou falar sobre o projeto Geração de Programas Energeticamente Eficientes para Smartphones que foi financiado pela FAPMIG, a Agência de Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Este projeto aconteceu no escopo de um programa de financiamento chamado Programa Pesquisador Mineiro, PPM. Este programa é financiado pela FAPMIG, ele dá para cada pesquisador um valor em dinheiro que o pesquisador pode usar da forma que achar melhor para fazer a sua pesquisa. Por exemplo, esse recurso pode ser usado para aparelhar o laboratório de pesquisa em que trabalha o pesquisador ou para ele participar de congressos ou para pagar taxas de publicações de artigos. No caso de nosso projeto, o objetivo era desenvolver técnicas para reduzir o consumo de energia dos aplicativos que executam em smartphones. Isso permitiu prolongar o tempo de vida da bateria desses aparelhos. Para obter essa redução de consumo de energia, nós desenvolvemos técnicas mais eficientes de compilação de programas. O compilador é a ferramenta que pega um programa escrito em alguma linguagem de alto nível chamada código-fonte e então traduz essa linguagem para código-binário. É o código-binário que de fato executa nos smartphones. Esse processo de tradução pode ser bastante complicado, mas o interessante é que nós modificamos a forma como o código é gerado para torná-lo mais energeticamente eficiente. Como essas modificações são feitas, isso não importa tanto. Nós usamos várias teorias que existem dentro da ciência da computação e da ciência dos compiladores para fazer isso. O importante é que no final das contas, nós conseguimos até 25% de redução de consumo energético em algumas aplicações móveis e pudemos publicar vários artigos demonstrando a viabilidade desses resultados. Nesse processo, nós desenvolvemos novas metodologias para medir o consumo de energia em sistemas embarcados. E, no final das contas, o projeto contribuiu para a formação de vários mestres e doutores no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, isso era o que eu tinha para mostrar. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para me escrever.